Oi meu povo, tô aqui em frente à Prefeitura do Trisado do Vale aqui ó Pra falar de vocês aqui do povoado São Domingos, é meu povo Ontem o secretário de infraestrutura Miguel Zuzá, rapaz, deixou pra comemorar o dia das crianças só à noite E foi pro campo trabalhar aí ontem, ele tava lá no povoado São Domingos Pra mostrar o serviço que a Prefeitura do Trisado do Vale fez Que substituiu a ponte de madeira por manilha, viu rapaz? É rapaz Trisado do Vale, ó, tira a ponte de madeira e mete logo a concreta, manilha Forma a infraestrutura, zona top, viu rapaz? E quem vai contar essa história pra vocês não é eu não É o secretário Miguel Zuzá, então confere aí o vídeo do nosso secretário Falando aí um pouquinho sobre a substituição das pontes de madeira por manilha, viu? Olá amigos, hoje é quarta-feira, dia 12, dia das crianças Estão no povoado São Domingos, nesse local, olha só Nesse local era uma ponte de madeira Tiramos a ponte de madeira, substituímos por uma rede de manilha Fizemos a mureta de proteção Garantindo assim a acessibilidade dos moradores dessa região Inverno e Verão Bem aqui na frente, a menos de dois quilômetros Outra ponte de madeira, substituímos também por manilha E assim vem dando certo Algumas pontes de madeira a gente vem substituindo por ponto de concreto E outras nós vem colocando, a gente vem colocando manilha E a gente vem garantindo a trafegabilidade dos nossos trisdelenses Gestão, trabalho e desenvolvimento que não para de trabalhar Não para de levar o desenvolvimento para o povo de Trisdelada do Vale Aqui é assim, a gente não para Trisdelada do Vale é trabalho e desenvolvimento É rapaz, vocês viram aí né rapaz O serviço ficou bom e não foi só no São Domingos não Em outros locais também estão fazendo E assim vem avançando a prefeitura do Trisdelada do Vale Trabalhando em prol de melhorias aí Para a infraestrutura de Trisdelada do Vale Esse é o reporte do povo da cidade de Pedreira Espero o programa, acontece me arinho É com você no Estudio Leandro